Olá, eu sou a professora Amanda Barbosa, professora de educação infantil e estou muito feliz em participar do Simpósio Internacional e Nacional de Tecnologias Educacionais trazendo um tema tão atual que é a criação de e-books personalizados através do Google Apresentações e trazer esse tema como professora de educação infantil oportuniza ao meu aluno o contato com o livro digital, trazendo paralelo também com o livro físico porque hoje em dia as pessoas utilizam bastante livro digital então um livro animado, cheio de novidades, com certeza vai fazer o nosso aluno muito feliz em fazer uma leitura diferente